Lá em junho, quando o grande prêmio trouxe a informação em primeira mão no mundo sobre as negociações entre Valtteri Bottas e Alfa Romeo, houve quem desdenhasse e até tirasse sarro. Até porque, numa eventual saída da Mercedes, o retorno ao Williams, que deu ao finlandês a oportunidade de estrear na Fórmula 1, parecia mesmo mais plausível. Entretanto, neste 6 de setembro, a informação dada há meses atrás se provou certeira. O Nórdico vai substituir Kimi Raikkonen na equipe de Hewil a partir da próxima temporada e voltará a trabalhar com o Frederic Vassé após assinar o contrato plurianual. Está feito! Tão logo se encerrar a temporada 2021 com o GP de Abu Dhabi, marcado para 12 de dezembro, a vida de Bottas quanto à Fórmula 1 vai mudar bastante. Claro, o piloto de 32 anos vai deixar aquela que tem sido, desde o início da era híbrida de motores, a grande força do grid. Sob os comandos de Toto Wolff, Valtteri ganhou a grande chance de lutar por vitórias, mesmo sabendo, desde sempre, que fora contratado para substituir o recém-aposentado Nico Rosberg na condição de coadjuvante. À época, no fim de 2016, alguns outros nomes foram cotados como eventuais postulantes à vaga deixada por Nico. Pascal Verlein e Esteban Ocon despontaram com boas chances por estarem vinculados ao programa de desenvolvimento da Mercedes. Mas Toto Wolff optou por um nome conhecido e fortalecido pela sua ótima campanha com a Williams, um piloto muito bom e que também não causava problemas nos bastidores. A equipe anglo-alemã tinha claro que não queria mais uma batalha interna como a travada por Rosberg e Hamilton entre 2014 e 2016. Assim, Bottas foi contratado para ser o novo companheiro de equipe de Hamilton. Este sim, protagonista dentro da equipe e da própria Fórmula 1. À sua maneira, Valtteri cumpriu seu papel. Venceu nove corridas, conquistou 17 pôles, ficou marcado por algumas atuações praticamente perfeitas, como no GP da Austrália de 2019 e no GP da Áustria do ano passado. O piloto, nascido em Nastola e morador de Mônaco, ajudou a Mercedes a conquistar os títulos mundiais de construtores nas quatro últimas temporadas, embora tivesse oscilado bastante também, por exemplo, em 2017 e 2018. Em 2019 e 2020, alcançou o ápice com dois vice-campeonatos. Mas também é verdade que o piloto teve algumas atuações desastrosas. O GP da Turquia de 2020, famoso pelas seis rodadas de Bottas no asfalto molhado de Istambul, ainda está na retina. E também teve de amargar, muitas vezes, a infame mensagem via rádio. Valtteri, it's James. Até mesmo no GP da Holanda, no fim da corrida, teve. Nos anos de Mercedes, Bottas correu entre a cruz e a espada, entre a dor e os raros dias de glória. Anos que ficarão do passado depois de dezembro. Valtteri sai de uma equipe de ponta, talvez a melhor de todos os tempos, para uma escuderia de meio de grid, em patamar inferior até mesmo a da Williams, por onde Bottas correu entre 2013 e 2016. Foi na escuderia de Grove que o então finlandês floresceu, despontou como jovem talento, encarou e superou Felipe Massa, conquistou nove pódios e foi até cortejado pela Ferrari, que na época preferiu renovar contrato com Kimi Raikkonen. Curiosamente, os destílios de Kimi e Valtteri voltam a se entrelaçar. Bottas vai substituir o compatriota e partirá para um novo ciclo na sua carreira. Em Hewil, o piloto vai reeditar uma parceria vitoriosa com Vacer, que foi seu chefe nos tempos de arte Grand Prix, na empreitada que culminou com a conquista do título da GP3, hoje FIA Fórmula 3. O piloto do carro 77 vai substituir aquele que ainda guia o 7 e levará a Alfa Romeo ampla bagagem adquirida nos últimos tempos. Bottas carrega consigo a experiência adquirida ao lado de Hamilton, sabe como funcionam as entranhas de uma equipe vencedora e ainda vai levar para a Suíça os segredos do motor Mercedes. Recentemente, Toto Wolff negou os rumores de um eventual fornecimento das unidades motrizes construídas em Bricksworth ao time comandado pelo amigo Vacer, que mantém a união histórica com a Ferrari. Mas diferente do que já vivenciou na Williams e na Mercedes, Bottas vai ter a primeira chance real de ser o líder de uma equipe. Quem quer que seja seu companheiro de equipe no futuro, Nick DeVry e Alexander Albon despontam como as duas opções mais plausíveis, é Valtteri quem será o piloto mais experiente da nova Alfa Romeo. E diante de um 2022 que se avizinha cheio de novidades em razão da revolução no regulamento e com a chegada de uma nova geração de carros, a bagagem trazida por Bottas é fundamental para quem deseja dar um passo além no grid e deixar de fazer número. Na Alfa Romeo, o finlandês tem a oportunidade de ouro não apenas de construir uma equipe em torno de si e voltar a ser aquele piloto que encantou nos tempos de Williams. Definitivamente, Valtteri Bottas tem a chance para ser o protagonista da própria história na Fórmula 1. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. E deixe seu comentário. Você gostou do GP da Holanda de Fórmula 1? Até mais!